Olá pessoal, tudo bem? Sou Elane Souza do Diário de Conteúdo Jurídico JusBrasil, Diário de Conteúdo Jurídico Blog e Facebook e hoje vim aqui para falar sobre o nosso artigo publicado no JusBrasil hoje. O artigo, denominei, pode fazer desconto em salário de trabalhador sem autorização? Pode ou não? O que você acha? Bom, não pode. Na maioria dos casos não pode. Sem autorização do trabalhador, prévia assinatura do trabalhador, não há sequer possibilidade de desconto. Mesmo que a dívida tenha iminência de ser vencida, você não poderá descontar, você, empregador, não poderá descontar do seu empregado um valor devido a alguém ou ao banco que seja, ou alguma prestadora de serviço, exceto quando isso vem previsto em lei. O artigo 462, juntamente com a súmula do TST a 342, diz que não, não é possível. Mas, em havendo acordo coletivo, não sei, para o futuro, claro, que a gente nada sabe para o futuro, né? Mas, por enquanto, não pode ser feito desconto do trabalhador, exceto quando haja acordo coletivo de trabalho, que seja pensão alimentícia ou que seja por permissão prévia, assinada pelo empregado. Uma decisão recente, o TRT 4 do Rio Grande do Sul, condenou uma empregadora a pagar todos os descontos anteriores realizados no salário da sua ex-empregada. Fez isso porque a empregada não autorizou por escrito. Ou seja, talvez haja aí, não sei, uma coação, algo, uma coação para que ela viesse a aderir ao seguro. No caso dela, era um seguro. Ela não quis que descontasse do seu salário seguro e o empregador seguia descontando. Foi a justiça, demandou e ganhou. Você também, claro, poderá fazer o mesmo se houver erro, algum desconto por erro, algum desconto por má-fé, ou algum desconto que você não tenha autorizado, tá certo? E se ultrapassar 30%, também é inviável o desconto. Não é inviável, né? É proibido como que a pessoa sobreviverá com um desconto em seu salário de 30%. Portanto, 462 e a súmula 342 do TST proíbem que sejam feitos certos descontos. Você fica esperto, trabalhador. Se você tiver algum desconto por erro, fraude, engano ou por alguma coação, não deixe isso passar limpo. Quando sair da empresa, se tiver medo de perder o emprego, não demande, mas ao sair, demande essa empresa. É injusto que desconte do teu salário algo que você não autorizou. Ou, em tendo autorizado, seja de forma coativa. Como foi feito com esta decisão do TRT4, em que a moça, a testemunha da demandante disse que, afirmaram que, para se empregar naquela empresa, era obrigatório aderir ao seguro. Então, ela aderir ao seguro, talvez por necessidade, os empregadores, às vezes, fazem isso, se aproveitam da necessidade de quem está precisando de emprego, coagem a realizar alguma autorização e depois acontece isso. Então, é isso. Era isso para hoje. Se você quer ver, na íntegra, o artigo, é só acessar nosso perfil no JusBrasil, diário de conteúdo jurídico, jusbrasil.com.br. Caso queira ler em nosso próprio blog, também é diário de conteúdo jurídico.com. Foi um prazer estar com vocês hoje, mais uma vez. E, até breve, hoje estou natural. Tchau, tchau!